Salve, salve de puta, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Red Bull 3Style! Fazer um de sete de quinze minutos não é tão difícil, fazer um de sete de quinze minutos para o Red Bull 3Style é uma coisa complicada. O Red Bull 3Style exige, no mínimo, três estilos, eu resolvi não ficar preso a esses três estilos. Que parem muito barulho para esses caras aqui!